ao mesmo tempo, ou se é melhor se dedicar a um ou a outro, o que é a árvore da vida, o que são as esferas, as sefirotes, o que são os caminhos, para que serve e como é que você aplica isso no dia a dia. Então a gente decidiu fazer uma série de vídeos curtos explicando cada um desses detalhes e você vai me acompanhar nessa jornada. Então o que eu gostaria agora é que você comentasse embaixo perguntas e dúvidas que você sempre teve a respeito das cabalas para me ajudar, porque eu não sou youtuber, eu não sou tiktok, eu não sou instagramer, eu não sei falar com a câmera e eu fico aqui olhando para a tela e eu sou um professor, eu preciso que me façam perguntas, isso vai me ajudar a te ajudar. Então coloca as dúvidas que vocês têm embaixo, eu vou preparar aqui um roteirinho e aí a gente vai se ver nesses próximos shorts, onde eu vou contar aí a história das diversas cabalas e depois a gente vai entrar nas esferas, nos caminhos, nos deuses, nas mitologias, na arte, na história...